As unidades de conservação administradas pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, receberam mais de 16 milhões e 700 mil visitantes somente em 2021. Esse é o maior número já registrado desde 2017, quando foi atingido o número de 10 milhões e 700 mil visitantes. Segundo o Ministério do Turismo, o Brasil tem um grande potencial para o turismo de natureza e o interesse por esse tipo de viagem tem aumentado cada vez mais. A área de proteção ambiental da baleia franca em Santa Catarina foi a que recebeu o maior número de visitantes. No local é possível observar por terra as baleias francas que passam por lá. Em seguida está o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que abriga o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno. O terceiro mais visitado foi o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. O local abriga a pedra furada, formação rochosa da região. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.